Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é Será que essa pessoa está sentindo saudades de você? Gente, vamos descobrir se ela está sentindo saudades de você? Como essa pessoa está em relação a você? Vamos mentalizar a pessoa que a gente gosta aí e vamos descobrir se ela sente saudade. Mentaliza aí a sua realidade aí. Esse é o canal que mais cresce, hein, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Se essa pessoa sente saudade de você? Vamos descobrir. Vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha. Você vai escolher o montinho que você mais se identificar, tá, pessoal? E com isso saberemos se essa pessoa sente saudade de você. Se você está fazendo falta na vida dela, né? Será que você está fazendo falta? Vamos descobrir aqui. Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem a nossa live lá no Instagram. Lá no canal Enigma do Oriente, lá no Instagram. E aqui no YouTube segue a gente também no nosso canal Segredos do Oriente. Sempre um vídeo diferente de um canal para o outro, tá, pessoal? Então vale a pena você se inscrever nos dois canais aí. Para você ter mais conteúdo e, com isso, ter mais soluções para os seus problemas diários, né? Suas dúvidas. Opção 3, a pedrinha preta. Opção 2, a pedrinha verde. Opção 1, a pedrinha marrom. Vamos dar continuidade para saber, tá? Qual vai ser o desfecho dessa história aí. Bom, afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa sente saudade de você. Vamos descobrir, gente. Se você faz falta, se ela sente saudades. Mentaliza aí a pessoa que você gosta. Meu nome é Igor Silva. E segue a nossa brincadeira, hein, gente? Diga aí a cidade, o país que você está falando. E vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Vamos ver aqui. Atenção. Vamos lá, pessoal. Igor Silva, essa pessoa sente saudade de mim? Gente, muita saudade. Até porque eu vejo que aconteceu alguma coisa muito séria. Porque realmente o mundo dessa pessoa desabou. Essa pessoa não está bem. Ela quer reconstruir as coisas. Por quê? Alguma coisa teve uma grande finalização. Foi uma mudança muito brusca. Aconteceu alguma coisa entre vocês aí. Ou na vida dessa pessoa. Que abalou muito essa pessoa. Abalou a estrutura dela. Se a pessoa sente saudade de você. Essa pessoa está sentindo a sua falta? Sim, gente. Por quê? Existe muito apego. Muito apego dessa pessoa por você. Tá? E essa pessoa não para de pensar em você. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela, na verdade, é uma pessoa que ela tem muita paixão por você ainda. Eu não sei o que aconteceu no caso de vocês aí. Mas aqui tem muito desejo, tem muita paixão. A pessoa não consegue tirar você da mente. A pessoa pensa demais em você. Provavelmente era um triângulo amoroso. Onde vocês terminaram, houve um término aí, inesperado. E essa pessoa ficou muito abalada com isso, tá, gente? E realmente eu vejo essa pessoa sem saber o que fazer, tá? Por isso, realmente, você mexe demais com ela. Por isso ela pensa. Por isso ela sente saudade. Por isso ela não encontrou ainda o caminho, tá? Eu vejo que essa pessoa, ou ela acha que você traiu ela, que você não foi honesta com ela. Ou ela não foi com você. Alguma coisa aconteceu aí. Eu vejo que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha, tá? Essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Ou você pediu pra essa pessoa fazer uma escolha. Como ela não se decidia, como ela não queria... Não falou, não sabia o que ia fazer. Eu vejo que você deu um término nessa relação aí. E esse término que você deu, é um término que ela não esperava. Então ela ficou realmente sem ação. E eu vejo que essa pessoa tá muito mal, muito mal. E já tá arrependida, tá? E com isso a solidão incomoda demais ela. Por que solidão? Mesmo ela estando com a outra pessoa, ela só pensa em você, tá? Você aqui é o número um do coraçãozinho dessa pessoa. E essa pessoa tem necessidade de parar e refletir. E assim que ela refletir, gente, adivinha o que vai acontecer? Ela vai correr atrás de você bastante, tá? É isso aí. Bom, claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. A opção 2 é a pedrinha verde. Se essa pessoa sente a sua falta, se sente saudade de você, mentaliza aí. E vem pro canal Enigma do Oriente. Bom, pra você que escolheu aqui a opção 2, a pedrinha verde, se essa pessoa sente a sua falta. Gente, aqui essa pessoa sente muito a sua falta. Por que que sente? Porque até então ela tem muito desejo por você. Ela tem uma estabilidade com você. E quando você se afasta, deixa ela assim, ela fica totalmente sem saber o que vai fazer, tá? Então eu vejo que é um ciclo natural vocês dois ficarem juntos. Essa pessoa tem muito sentimento por você, isso é um sentimento verdadeiro. Mas eu vejo aqui que alguém, um de vocês tem uma imaturidade, tá? Um de vocês, sei lá, está passando por alguma dificuldade. Aonde esse problema veio, um problema inesperado veio e trouxe embaraço pra essa relação de vocês. Mas tem paixão, tem desejo. Provavelmente vocês estão um pouquinho afastados agora, né? Mas isso aí eu posso falar que é por pouco tempo. Porque essa pessoa já vem planejando alguma forma de voltar pros seus caminhos. Porque como eu falei, tem desejo aqui, tem amor. A pessoa não consegue ficar sem você. Pensa demais em você, você mexe muito com a cabeça dessa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela sabe que ela vai ter que ter muita sabedoria pra poder ter a sua atenção de novo, pra poder consertar as coisas. Eu vejo essa pessoa querendo renovar as coisas entre você. Eu vejo você e essa pessoa com mais flexibilidade pra poder equilibrar as coisas, tá? O que que quer dizer isso? Vocês vão começar a ceder um pouquinho pra poder entrar numa harmonia. Porque existe sentimento aqui das duas partes. Só que é uma coisa que vai ser feita com harmonia, com paz e com tranquilidade. Porque essa pessoa só faz as coisas com calma, gente. Ela não faz nada inesperado. Eu vejo que vocês vão ter celebrações. Logo, logo vocês vão estar celebrando. Por quê? Como eu falei aqui, desde o início existe amor. Existe desejo, tá? Existe planejamento pra vocês terem momentos felizes. Existe toda uma harmonia na relação de vocês. E essa pessoa, ela vai ao seu caminho pra te ofertar amor. Ela vai se movimentar. Eu vejo que ela vai também abrir o coração dela pra você e falar de sentimentos. Coisas que ela tinha dificuldade pra fazer, tá? Mas é claro, gente. Não tem como combinar com todo mundo. Então, não combinou com a sua realidade? Adapte, entendeu? Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha preta. Mentaliza aí. Segue a gente no nosso canal do YouTube Enigma do Oriente e também no nosso canal secundário Segredos do Oriente, tá, gente? Vamos na opção número 3 aqui, gente. Se essa pessoa tá com saudade de você. Se ela pensa em você. Vamos ver aqui, gente. Se ela está com saudade. O que ela está pensando. Se ela está com saudade. Se ela sente a sua falta. Aqui, pra quem escolheu a opção número 3, pessoal. Essa pessoa é uma pessoa que a mente, o coração e a mente não estão de acordo, tá? Aconteceu alguma coisa aí que essa pessoa não está de acordo. O coração dela que é uma coisa, a mente que é outra. Eu vejo que essa pessoa tem medo de te perder. Essa pessoa, hoje, hoje, quando ela sente saudade de você, ela sente saudade de tudo que vocês passaram, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela sente muito a sua falta. E ela já está com medo de te perder de vez, tá? Essa pessoa está no mental. Ela está buscando equilíbrio pra poder resolver essas coisas. O sentimento dela está travado. Ela não consegue se abrir. Porém, ela gosta de você. Ela quer ter um novo início nesse relacionamento. Ela quer ter uma plenitude. Aqui, terminou um ciclo entre vocês, para que outro ciclo possa começar. Eu vejo aqui realização no caminho de vocês, sucessos, momentos felizes juntos. Vocês têm uma conexão de vidas passadas muito grande, tá? Provavelmente, aqui, pode ser um relacionamento kármico. Por quê? Por que eu estou falando isso? Essa pessoa e você combinam muito. Essa pessoa quer mudar essa relação da forma que está. Se vocês não estão se falando, não estão junto, ela quer uma mudança, tá bom, gente? Eu vejo aqui novos ciclos pra vocês, uma evolução. Vai vir a estabilidade agora, nesse mês de outubro, pra vocês, tá? O destino está realmente colocando um no caminho do outro novamente, tá? Isso pode ser, sim, um relacionamento kármico. Eu vejo uma expansão nesse amor entre vocês aí, tá? Gente, aqui está muito, muito forte pra vocês fazerem as pazes. Essa pessoa tem muita saudade de você e ela pede ao lado espiritual pra ajudar. Ela vem fazendo orações, rezas, ou pode ser você também. Eu vejo dois cavaleiros aqui. Essa pessoa volta pra sua vida muito rápido, com amor, com paixão, com desejo. Volta trazendo estabilidade, volta trazendo uma harmonia, volta trazendo um equilíbrio. O cavaleiro seria uma carta um pouco devagar, porém, a carta de pau já acelera. Como são dois cavaleiros, então quer dizer, eu vejo que vocês realmente, realmente, vocês vão fazer as pazes. E vocês vão vivenciar momentos maravilhosos juntos. Pessoal, esse é o canal Aníquo Mato Oriente. Não combinou com a sua realidade? Vai, procura outro vídeo, ou faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.